O relatório deve dizer que o governo federal foi omisso e optou por negligenciar o enfrentamento da pandemia. Com esse raio-x dos comportamentos e atitudes, Renan Calheiros deve indicar o cometimento de 22 crimes diferentes. Entre eles, homicídio, genocídio de indígenas, crimes contra a humanidade, corrupção, fraude em licitação, prevaricação e falsificação de documentos. O relatório deve recomendar que 63 pessoas sejam indiciadas. Além de uma empresa, a Precisa Medicamentos é envolvida na suspeita de corrupção na venda da vacina Covaxin ao governo federal. Segundo o relator da CPI, o presidente Jair Bolsonaro vai ser indiciado por 11 crimes. Epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, genocídio de indígenas, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade, por violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. A TV Globo apurou que Renan Calheiros também deve pedir o indiciamento de três filhos do presidente. O senador Flávio Bolsonaro, por advocacia administrativa, quando um servidor se vale do cargo que ocupa para defender interesses privados, incitação ao crime e improbidade administrativa. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, por incitação ao crime. Seis deputados devem estar na lista de indiciados de Renan. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, por advocacia administrativa e improbidade administrativa. Osmar Terra, por epidemia culposa com resultado morte e incitação ao crime. Carla Zambelli, Bia Kicis, Carlos Jordi e Hélio Lopes, por incitação ao crime. A TV Globo também apurou que o relatório vai demonstrar a existência de uma organização com sete núcleos articulados entre si para disseminar conteúdo falso, as chamadas fake news, para a população sobre o combate à pandemia. A CPI constatou que a estrutura oficial do governo foi usada para levar desinformação aos brasileiros. Parte das informações que devem ser utilizadas no relatório foram compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal a partir de investigações já feitas pela Polícia Federal no inquérito das fake news. De acordo com a apuração da CPI, o comando vem do presidente da República, Jair Bolsonaro, e dos filhos, que criam e replicam fake news sobre os impactos da pandemia. O relatório deve dizer que o segundo núcleo, formulador, e o terceiro núcleo, execução e apoio às decisões, são formados por servidores do gabinete da presidência, incluindo o que ficou conhecido como o gabinete do ódio. E o quarto núcleo, político, é formado por parlamentares, políticos e religiosos que dão suporte às decisões da organização. Os outros três núcleos estariam mais relacionados a pessoas de fora do governo. O núcleo de produção das fake news e operação das redes sociais, o de disseminação das fake news e o de financiamento desses conteúdos. A assessoria do Palácio do Planalto não se manifestou sobre o assunto. Flávio Bolsonaro afirmou que as acusações contra ele e o governo não têm base jurídica e não fazem sentido. Carlos Jordi afirmou que a CPI cria narrativas contra Jair Bolsonaro. Carla Zambelli acusou Renan Galheiros de antecipar o relatório e diz que vai denunciar o senador à Procuradoria-Geral da República. Obrigado. Obrigado.